Bem-vindos ao canal Reza e Oração. Sete dias com Maria. Dia 7. Todos os dias, ao acordar, eu agradeço a Deus por me conceder o privilégio de poder te chamar de mãe. Não há medo que dure, quando clamo, por Nossa Senhora e Seu manto protetor. Oração de gratidão. Maria, minha mãe. Neste último dia da minha série de orações, quero te agradecer por tua constante intercessão e amor maternal. Agradeço por estar sempre ao meu lado. Guiando-me em minha jornada espiritual. Ajuda-me a lembrar das bênçãos que recebi. E a viver em gratidão. Por tudo o que Deus fez por mim. Que tua presença esteja sempre comigo. Amém. Vamos juntos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Já fez um pedido através de uma oração. E ele foi atendido. Conte para nós nos comentários. Inscreva-se e compartilhe nossos vídeos. Ajudando aos que necessitam dessa oração.